Pokémanos e Pokémanas, bem-vindos mais um dia, aqui é o Arceus Melivre Esse fim de semana foi meio complicado pra mim, eu não consegui postar vídeos Mas hoje é segunda-feira, então é dia de abertura especial E a gente vai dar uma pequena pausa Nas nossas aberturas nos Estados Unidos, aquelas cartas, né? Aqueles boosters maravilhosos que sempre vem com coisas incríveis Porque hoje eu vou estar abrindo pra vocês Uma caixinha de guloseimas Em cartas, claro, vintage do mundo do Pokémon Um dos nossos amiguinhos aqui do canal Tava se livrando da coleção dele pra comprar cartas novas e ele entrou em contato comigo E eu aproveitei a situação pra incrementar um pouco mais a minha coleção Vou abrir a caixa aqui com vocês Eu já abri ela pra inspecionar, ver se tava tudo bem, se não tinha amassado nada Mas eu não folhei as cartas, nem nada ainda Então a caixa tá aqui pronta, a gente vai abrir Mas antes, vamos só ver como ficou o nosso mural A situação do nosso mural Como ele ficou durante toda essa temporada aqui agora O que faltou, mais do que qualquer coisa Acho que faltaram umas 20 e poucas raras E o resto foram as GX E aqui a gente ficou faltando o Persian GX O Persian GX né E aqui as Essas Full Art raras que a gente conseguiu duas Foram a Soldadora e o Koga E das secretas a gente infelizmente só conseguiu Farrah Moussa e Buswold E a gente conseguiu também me frisar de Rechiran Tava principalmente aqui ou aqui Só que eu tô vendendo ele Então eu não coloquei ele aqui porque A gente precisa recuperar o capital né galerinha Assim que ficou o nosso mural Infelizmente a gente não vai mais abrir tantas cartas de GX Como a gente abriu antes né Porque é um poster brasileiro diferente Mas a gente lida com o que tem Então possivelmente a gente vai pegar boa parte deles Mas não vai mais ser tanto problema de agora em diante Ainda assim eu vou sentir saudade de abrir Uma rara por booster Ai que sonho Pois bem As notícias antes da gente fazer a nossa abertura final No mundo do Pokémon GO Caso vocês não tenham visto muito Eu mesmo tava até um pouco perdido Até mais ou menos essa semana aí Semana passada durante essas 3 semanas agora Vai estar tendo as ultras semanas de De bônus Bônus E o bônus que teve semana passada Foi que os ovos de 10km estavam aparecendo mais E tinha a chance de eles terem Unons dentro dele Unons com as letras ULTRA Ultra E esses Unons não tinham chance de ser Shiny Mas a gente também tava tendo Não lembro que outro Pokémon E Centurate Que tava aparecendo bastante e podiam ser Shines Agora nas raids Que mais? Ah, raids de Icone Pokémon de Jotô Agora a gente vai ter bastante Pokémon de Hoenn Desculpa A gente vai ter bastante Pokémon de Hoenn E a gente vai ter Deoxys rolando em todas as redes por aí Pra esquerda e pra direita Não só a raidx Então todas as formas de Deoxys vão estar liberadas Estão aparecendo em raids E Se você pegar o ovo de 8km Os 7km, desculpa Os ovos que vêm presentes Esses ovos podem conter os Pokémon regionais Farfetchikan, Gascan, Taurus e Mr. Mime E Com a chance deles serem Shinies Então Guarda todas as suas incubadoras Guarda não né Usa todas as suas incubadoras agora Porque a chance de você conseguir eles Shinies Provavelmente Não existe Então Pode começar a trabalhar nisso aí agora Semana que vem Também se prepara Guarde todos os passos de raid possíveis que você tiver Faz aí um Deoxys cada tip tá bom Mas semana que vem vai ter Mewtwo Pra todo lado E o Mewtwo vai poder ser Shiny também Então a gente vai ter raid de Mewtwo Shiny finalmente Que é um Shiny que eu gosto pra caramba Foi minha primeira Shiny hunt aliás Antes de eu começar o canal aqui E Eu com certeza vou gastar tudo que eu tiver que gastar Pra conseguir achar Esse Shiny semana que vem Além de que eles vão estar liberando algumas Umas duas ou três famílias das De pokémons da geração 5 já Então a geração 5 vai estar começando aí Até Até o início de outubro A gente com certeza já vai ter com os pokémons Já vai estar com os pokémons da quinta geração Os iniciais rodando por aí né E Acho que é só isso que eu tenho de notícia por hora Vamos lá então Vamos começar A nossa abertura Nossa aberturinha especial de hoje Vamos abrir a nossa caixa então Deixa eu só separar aqui Tem coisas que Deve deixar por ultimo Aqui estão as nossas cartinhas Deixa eu deixar Deixa eu pegar uma Eu estou chutando que As comuns e incomuns estão aqui na frente né Nem todas elas estão em perfeitas condições Porém Porém Estão em condições bastante decentes Eu vi as fotos Olha só isso aqui Olha o estado de conservação Vou passar a luz aqui para vocês verem O nível da conservação do negócio Não é Qualquer cartinha maltratada não Parece que saiu do booster ontem Estão muito bem cuidadas Essa aqui é em inglês ainda De coleção é base É base? Eu acho que é base É Bem cuidada Carta bem cuidada Pô que agenda Essas são cartas do base 7 Acho que está separada por 7 Porque eu comprei só das cartas mais antigas mesmo Então base 7 Algumas que tipo Isso é uma choca Eu tinha na minha coleção antiga Mas eu lembro que eu troquei um monte de carta Porque chegou um momento que eu comecei a trocar Todas as minhas comuns e comuns Para pegar as raras da coleção Então dava tipo 10 em comuns Para pegar uma rara rolo Não 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 é para arranhar Não pode arranhar as cartinhas E de repente quando eu vi Nossa eu não tinha mais uma choque Não tinha mais né Mas olha só Muito bom estado Deixa eu ver aqui uma dobrinha aqui É uma pena Infelizmente como as cartas são em português A maioria Pelo menos em português elas já perdem bastante valor Por favor E as vezes você olha e fala Nossa ta linda Ta muito bem conservada Mas se você mandar para aquele Para as empresas que fazem né Dão uma nota de verdade Isso aqui tipo Pelo fato Tipo dá para ver uma borradinha aqui Um pontinho Isso aqui já tipo A nota de 1 a 10 já vai para 8 Mas ainda vem a qualidade da impressão e tal É difícil Se a carta não tem uma nota 10 Ela não está em condição perfeita absoluta E não tem o carimbo de primeira Primeira geração Primeira edição Infelizmente elas acabam não valendo Praticamente nada Isso aqui Com uma Com uma nota Com uma nota 10 Oficial Dentro do negócio de plástico fechado Que nem aquele meu Celebih Eu vou mostrar aqui Para poder ter Você vê? Calma galera Tô louco Assim né Com a notinha e tudo mais Se fosse uma nota 10 Talvez uns Acho que uns 10 dólares Assim no máximo Se fosse primeira edição Talvez uns Talvez uns 15 ou 20 Mas Nessa situação aqui 1 dólar 3 reais Se né Teoricamente né Porque o negócio é conseguir vender isso aqui Outra história Deus para todas elas Vamos deixar elas viradas Essa aqui já tá meio Mais destruidinha Manutenção Uma sujeirinha aqui do lado Eu tenho meu Meu toquezinho Depois antes de colocar na minha pasta Bonitinha com o resto da coleção Eu vou Eu vou pegar E Fazer a limpeza A limpeza correta Dessas bordas aqui Que tão meio sujas Essa tá um pouquinho mais limpa É um Dark Vaporeon O Vaporeon É um Jouton Flareon Sempre são né As cartas Dessas coleções antigas então principalmente Sempre são as As cartas mais populares Mesmo sendo uma carta em comum Tem muita carta rara que vale menos que elas né Não são extremamente valiosas mas Vence por popularidade Essa é uma daquelas cartas que eu olhar Que eu olhar e falar Nossa eu tenho essa carta E quando eu fui ver tipo não Já troquei ela muito tempo atrás Eu tava muito preocupado com ter as Com ter as raras Um Dark Flareon Também comum Eu acho que tem um Dark Jouton aqui no meio Não lembro Tá em boa condição Aham E aqui tem uma Tem uma manchinha aqui atrás O que que era isso? Parece uma cola, um adesivo E uma energia É porque eu não tinha nenhuma energia de água E meu baralho era de água e grama hein Aliás 102 de 102 É a última carta da coleção E O Kakuna que a gente já tinha visto aqui Um pouco ferradinho aqui né Aquela sujeirinha de Aquela sujeirinha de De jogar carta no chão De quem Jogava sem protetor Sem 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 play match né Porque essas coisas não existiam no Brasil Mas foram Cartas do base set Do set base né A primeira coleção E Rocket Até Tentar não esfregar elas muito Porque o papel delas Era meio mais rígido Então se você esfrega uma com a outra Elas estragavam muito mais fácil O papel de hoje é muito mais macio Muito mais liso Muito mais fino Ok E vem esse pacotinho aqui da equipe Rocket ainda Acho que eu vou guardar o pacote Hehehe Legal Um monte de sujeito em marca Booster collectible cards Núvidas tá É Importado aqui Em Foz do Iguaçu Nunca em momento algum Foram vendidas cartas da equipe Rocket As coleções da equipe Rocket Dream Heroes As coleções depois do base set Que tinham os treinadores e tal Líderes de ginásio Nunca Nunca chegaram aqui Infelizmente Então eu gosto muito delas Exatamente pelo fato de que Naquela época Aqui era super difícil de encontrar Se eu ver que ele tá Eu já Isso aqui eu tenho Então Isso vai pro lixo Mas falta um pouquinho Vamos virar Nossa aqui tem umas Tem umas bem destruídas hein Isso com um adesivo Nossa Nine Tails Acabadaço Aliás Foi passado um adesivo Em cima desse Nine Tails Inteiro cara Minha Nossa Senhora Que 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 crime Oh Dó Meu Deus Vontade O que será que acontece Se eu tentar tirar essa Esse Durex aqui É Dá pra tirar sem arruinar Né A imagem O papel Mas vai ficar Vai ficar Uma gosma né Vai ficar pegajoso Pegajosa a carta Eu já fiz isso alguma vez? Eu sinto que eu já vi gente fazendo Ou que eu fiz com algumas das minhas cartas Não sei Mas eu acho que isso aqui era moda assim né O pessoal colocava adesivo em cima É Infelizmente isso aqui não tá Não tá apropriado pra coleção Essa chance Tem duas cartas Tá Vai Não Cara Isso aqui tá muito errado Tipo Eu havia sido informado de que isso aqui Era uma carta que tava Que tava tipo Em estado de conservação Mais ou menos Meia boca Mas com Essa divisão aqui Grudada no Durex Assim Isso aqui tipo Alguém passou o Durex em cima dela Pra deixar ela mais Pra proteger ela Não sei É Não 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 me deixa muito feliz não Seal Ok O Seal tá Tá ferradinho Mas pelo menos ele tá natural A maior parte dessa A maior parte dessa chuteira aqui São tipo uns pontinho De craca Que é só você passar a unha Que ele sai Bem Bem Da época o pessoal colocava o nome atrás Quando ninguém se importava muito com o valor de coleção Defesa Defesa Bom estado É muito bom estado É engraçado cara É A discrepância assim A diferença Tipo Uma carta destruída Com o Grudela e com o Durex E outra carta Tipo Em estado perfeito Na Genaria Ah deve ter jogado com todas Tipo não Aqui mais um Seal Só que esse Seal tá certinho Um Vulpix em muito bom estado também Vamos fazer Não Teste aleatório De De Legitimidade Sim Essa é uma carta legítima Não é uma falsa Nenhuma delas aliás Acho que são falsas Todas elas são São de fato Reais Dá pra ver Operação de Energia Próprio Descarte sua mão Pra ter duas energias básicas Da filha de descarte Hoje tem carta que faz isso Sem você ter que dar nada em troca E você ainda ganha um monte de coisa Danozinho aqui na carta Cura total Por alguma razão As cartas de item não vinham muito E acabou que eu tipo Não tinha muita carta de item Na minha coleção pessoal E a flota de Pokémon A primeira carta que tava ali Na coleção Sujeirinha aqui lateral Que eu vou ter que tirar depois Com o maior cuidado do mundo Pra não Não chatear as cartas né Vamos lá Deixar as cartas essas aqui Dividuais por último Que elas certamente são as cartas As raras mais valiosas Vamos lá então Raio do meio destruído Mas do resto Vamos ver PJ Ataque de vento Assim Eu escolhi essas cartas gente Mas eu não lembro quais são as cartas Que faz tempo isso Foi antes de eu viajar Foi tipo Quase um mês antes de eu viajar Que eu fiz a escolha Do que que eu queria Bonita Tá Elas estão Eu fico impressionado Com as cartas que estão bem cuidadas Porque as minhas Deve saber que infelizmente A maioria delas estão tipo Com asuras Várias coisas E tipo Poxa nenhuma delas Tá em tão bom estado assim Geralmente pra criança né A maioria da gente Destruir essas cartas até Cadáver Eu achava um tesão ali Do cadáver nessa época Porque um dos melhores baralhos Que eu joguei contra Naquela época Era o baralho do Mewtwo Que era elétrico Pikachu e Mewtwo Elétrico e Elétrico e Psíquico Qual é a letra? Acho que nenhuma das que eu peguei São de primeira edição Se eu não me engano A Evistar Que gracinha Nossa Nostalgia aqui batendo Vistar É Detestos bereich A Beebe Acabiertar Talvez Não te desespero P 있어서 C innocent que é de uma leva, aliás, uma curiosidade aqui, uma leva de War Turtles que no mundo inteiro, em todas as línguas, porque a primeira leva de produção norte-americana foi feita errada e aí todo o resto do mundo seguiu a impressão, eles têm esse erro de impressão aqui ó, estágio 1, que era pra tá aqui a foto do Squirtle, quer dizer que War Turtles é uma evolução do estágio 1 e ele deveria evoluir no Squirtle, mas aqui esse War Turtles evoluiu no War Turtles, mas não é nenhum erro, tipo, é um dos erros de, das cartas vintage eu acho que é o erro de impressão mais comum, talvez perdendo só pra bochecha amarela do Pikachu, o centering das cartas está, está bom, Substituição Eu não consigo perder o sentimento de que essas cartas parecem, parece que acabaram de sair de um booster, cara Ah, aqui um de primeira edição, um Dilgong, primeira edição, infelizmente carta de primeira edição em português, gente, não vale nada, tá, já fica claro, cartas de língua estrangeira, primeira edição não vale nada, só aquelas com nota 10, sei lá o que, norte-americano, as outras, japonesa talvez, mas as outras línguas, primeiro foi o japonês, depois foi o inglês, aí depois eles começaram a trazer para as outras línguas, então tipo, nem conta como primeira edição, praticamente, como a japonesa não tinha símbolo de primeira edição, então eles não tinham como saber o que é a primeira edição lá ou não, Tô destruindo Magni Magni Tô destruindo Bill É Deixa eu ver aqui, uma marca de unha E o Raiden todo destruído Eu gostava muito do símbolo Dessa Base Set 2 Porque é outra coleção que eu nunca vejo aqui A gente teve Base A gente teve Jungle E aí foi, tipo, já começou a passar As Neo Que é as coleções de Jotô Tipo, só isso Ok, essa foi a segunda Segunda pacote E Neo Discovery Eu adorava essa coleção As melhores artes Do Pokémon, eu acho Assim, daquela época inteira As melhores artes estavam nessa coleção aqui Toda a coleção Neo era muito boa Mas essa coleção aqui Era a campeã Neo Discovery E eu gostava muito desse Contraste do Azul Tipo, essas torres aqui O primeiro Pokémon que eu tirei Não vou mostrar desses É Mas como tá cortado Vou jogar fora Infelizmente E Vamos para as áreas, então Quero ver o que deixar por último aqui Eu devia ter invertido a ordem Tá certo Calma, gato Meu Deus E Começamos com o Flareand Jungle Set Vou tirar ele aqui Pra dar aquela analisada legal Ele não está muito sujo Arranhados na foto Uma marca de unha aqui Qualquer outro objeto duro Pressão impressionado Essas sujeiras aqui Dá pra tirar com facilidade A carta que mais vale Dessa coleção É o Jolteon Só que, né Aquela coisa Está perfeito E dá pra ver Aquele brilhozinho Assim Nas bordas Quer dizer Que foi passado Muita mão nela Que ela foi Misturada com outras cartas Embaralhada E Começou a Descascar A borda E aparecer A camada de papel Brilhante Do Hollow Por aqui É uma gastura Infelizmente Muito comum Nessas cartas Que é a primeira Que começa a mostrar Também aqui A borda Tem a sua Tem uma dentadura Ali E Temos Cabotops Cabotops Que eu Quando eu vi Ele Eu fui procurar Que cabotops que era Né Que estava na coleção lá Eu nem sabia Que as cabotops Existia Eu Eu Simplesmente Nunca vi ele Nunca vi ninguém Que tinha E é isso Não fazia ideia Que ele existia Na coleção E claro Obviamente Eu não tenho ele Então Foi Um must Era o que eu precisava Ter pra Completar a minha coleção Bonitinho E Sujeiras E Danos às bordas E os arranhados Na foto Infelizmente Descascamento Aqui Do brilho Na lateral E Essa arte Linda Cabotops Um pouco Que eu Achava irado Infelizmente Ele era horrível Primeira geração Então não fazia nada Não ajudava em nada Ter uma equipe Mas sempre que eu podia Eu pegava Aí eu jogava Meu Yelon inteiro Chegava lá E eu não sabia Que fóssil Que era qual Aí eu via E tipo Eu peguei o fóssil Do Do Amonite Aí eu Pegava e reiniciava O jogo inteiro Aí chegava na hora Eu escolhi o fóssil De novo E eu não lembrava Qual era o que eu tinha Pegu antes Aí eu ia e pegava E errava mais uma vez Enfim O 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 Bordas Tem aquela coisinha aqui Do brilho O 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 Tem várias marcas, tipo, várias marcas de junho aqui, 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 as bordas. Mas ele tá bonito, não tá em um estado ruim de conservação. Só tá em, né, não é uma nota 10, infelizmente. Eu acho que pelo TSA, pelo PSA ele estaria, tipo, uma nota 5 ou 6. Que eles são bem exigentes, então 5 ou 6 não é uma nota muito ruim. Typhlosion, melhor do Neo Destiny. Melhor, né? Não. Neo... Discovery, não. É, enfim. Dessas duas estrelinhas. Das melhores artes das coleções são dessa aqui e da outra, tá? Com certeza. Melhor Pokémon. Eu achava essa carta um tesão. Eu nunca tive uma cópia dessa carta aqui. Esse rolo eu já tinha. Mas eu achei uma carta tão linda que eu tive que pegar esse também. E... O estado dela tá bom. Dá pra ver o brilho aqui. Quer dizer também que ele teve uma certa descascada com o tempo. O centramento tá um pouquinho off aqui desse lado. Um pouquinho de arranhões atrás, mas no total, no geral, uma carta linda em bom estado. Mewtwo. Bem zicado. Um riscão aqui. Um risco aqui. Borda cagada. Mas eu não tinha ele. Eu tenho ele. Só que eu tenho o japonês dele. Eu queria um português ou um inglês. Então tá servindo o propósito só pra eu ter. Não pra ter perfeito. Infelizmente é... Pra ter um perfeito perfeito é um vestimento fora da minha capacidade no momento. Quem sabe já que eu for rico e vocês estiverem me dando dinheiro. Não. Sim. Meio sujinho. Mas nada que não dê pra consertar. Quem será que é esse? Esse é o nosso amigo, querido, favorito de todos. O Charizard. Aquele Charizard mesmo, meus caros. Aquele Charizard que vende por 100 mil dólares. A torta é direito. Só que é claro, ele não é uma primeira edição. Ele não é em inglês. Mas ele não é uma carta em perfeito estado. Mas ele está aí. Basta bem arranhado aqui na foto. Só que eu nunca tive um desse Charizard antes. Eu sempre quis ter um. Sempre foi meu sonho de consumo. Depois de eu crescer, né? Porque antes todo mundo tinha esse Charizard. Todo mundo achava ele tão foda. E eu, tipo... Eu ficava puta. Falava, mano, todo mundo quer ter esse Charizard. Ah, eu não quero. Eu acho esse Charizard idiota. Só porque todo mundo gostava dele. Legal, né? Legal, né? Agora eu já tenho um. Depois que eu vi que ele valia muito e que todo mundo estava atrás dele. E eu nunca tive um na coleção. Infelizmente eu não consegui trocar um antes de ele ficar valioso. Eu pensei um dia, nossa, ele vai ficar dando alguma coisa. Eu preciso ir atrás. Só que aí eu não achei mais ninguém que tinha. E as pessoas que eu achei que tinha eu não queriam trocar. Ah, ele não ficou de último. Sim, essa é a carta mais importante da coleção. Eu já viro ela direito. Porque é pra gente avaliar. Um Dark Charizard. Que tá bem ferrado atrás. Super áspera essa parte de trás aqui. Mega suja. Tem que colocar de volta no protetor pra não... Esse Dark Charizard não vale muito, mas é um Charizard, né? Então o Charizard merece seu respeito de colecionador. Da coleção da Keep Rocket. Eu tinha um amigo que usava no barulho dele. E era tipo a carta que ele usava pra ganhar os jogos. Deixa eu colocar o Charizard também de volta no protetor dele. E agora, a mais importante de todas, que a razão principal de eu querer ter pego parte dessa coleção foi isso aqui. Eu já vou até pegar um. Pera aí. Deixa eu ver. Aqui é a minha caixa de Shines. Então tudo que vocês imaginarem de Shines e algumas coisas muito raras que não são Shines, Também estão aqui dentro. Aqui vocês viram abrindo. Esse groundon que hoje vale muito dinheiro. Pre-release, pre-release. Promo, promo. Essas promos são lindas. Eu usaria elas, mas tenho medo de danificá-las. Aqui, aqui. Outro dia eu passo e olho mais certinho a coleção. Vim buscar um desses aqui, um Tuploader. Será que eu mostro a minha coleção de Shines pra vocês? Não vou mostrar. Deixa pra outro dia. Vai ser, a gente faz um vídeo de eu mostrar a minha coleção inteira. E com certeza, essa caixinha aqui é a pista resistance da minha coleção. Vamos lá. Cantem os anjos. Esta carta é... Eu queria isso muito mais do que o Charizard. Muito mais. Porque é um Shining. Começa por aí. Na primeira coleção. Se eu não me engano, essa aqui é a Neo Revelations mesmo. Na primeira coleção. Essa foi a primeira coleção ever. Em que eles fizeram Pokémon Shiny. Pokémon Shiny não existiam antes da segunda geração. E essa foi a terceira coleção da geração 2. A geração Jotô. A gente teve Neo alguma coisa. Neo. A gente teve Neo alguma coisa. Que eu não lembro qual que era o primeiro. O Discovery. Neo Revelations. E Neo Destiny. E Neo Destiny tinha 8 cartas. Aliás, o CDB é uma delas. Que é a que a gente tá fazendo a nossa procura no jogo. E... Só que antes... Só que antes dessa coleção. E isso eu fiquei sabendo muitos anos depois ainda. Porque eu nunca nem conheci ninguém que tinha essa carta. Foram lançadas duas cartas. Que eram o Gyarados. O Gyarados Vermelho. Também conhecido. E o Magikarp é a Magikarp dourada. Então você tem a Shiny Gyarados. E o Shiny Magikarp. E aqui ele é o número 65 de 64. E você tem... O que eu acho mais legal ainda nessa arte. É porque geralmente você tinha só o Pokémon. Tipo o Pokémon fazendo alguma coisa. Tipo esse Raider. Tá dando um ataque. Mas dificilmente você ter tipo o Pokémon. E ele interagindo com alguma coisa. Uma pessoa. E você tem aqui um pescadorzinho. O cara pescador do jogo. E tipo o Gyarados fazendo a tempestade. É uma arte super legal. Que é um tipo de arte que você não tinha na época. Então ela foi bem inovadora nesse sentido. O Brilho Lindo. Além de ser uma carta de um Pokémon Shiny. Uma carta secreta. Que era algo que... Era novo das coleções. Dessas coleções. Que até então eu acho que nunca... Não tinha outra carta rara. Essa carta aqui é a primeira carta contada com uma carta secreta. Pra todo... Até todo meu conhecimento vai. E você tem aqui... Ele é de água. Ele tem ataques de água. Lutador. Água e fogo. E essa coleção não existe em português. Então não tem jeito de ter uma dela que não fosse em português. É uma pena que... Tem um danificado aqui no lateral. Tem... Um danificadozinho aqui na borda. Aqui em cima tem um também. Então ela deixa de estar em estado perfeito. Mas ainda assim eu tenho agora uma para a minha coleção. E eu não poderia estar mais contente. Deixa eu pegar um protetor aí. E o jeito certo de fazer a produção dupla das suas cartas. A primeira de ponta cabeça. E a segunda. Aqui nos top loaders. Geralmente quando você faz isso. A carta escapa do primeiro protetor. Isso. Mas aí tá. Só o que me falta agora para essa coleção aqui. O... A Shining Magikarp. Então é isso. Aquele recap básico das cartas aras. E a gente teve várias cartas comuns e incomuns. Este foi... A nossa abertura da nossa carta vintage do dia. Nossa caixa vintage do dia. Foi... Eu... Foi... Eu não sei... Eu tava tentando não ficar exagerando nas expressões de alegria. Mas foi uma viagem nostálgica assim. Muito legal pra mim. Foi comparado com a gente abrir um booster dessa época. Porque... Eu já não lembrava o que tinha na caixa. Então foi... Foi legal ir me surpreendendo com o que tava saindo. E eu... Não posso... Não posso expressar o suficiente o quão feliz eu tô de ter essa carta agora. Agora eu já tenho tipo... Eu já tenho mais de metade das cartas dessa geração. Das Shines, né. E... Acho que faltam três pra eu completar a coleção inteira. Então estamos chegando lá. Ok. Bom, e como não pode faltar, né. Vamos abrir o nosso booster de sincronia mental. Porque a gente começou agora uma nova... Uma nova... Uma nova era aqui no nosso canal. E o novo mural já está pronto. Então. Ok. Lembrando que todo dia a gente abre... Pelo menos um booster. Todo dia o booster fica pra você. Pokémon em Pokémon. Que participa aqui do canal. E você pode pegar o código. Desculpa, o código é... Eu falei código? Booster? É. O booster. O código do booster fica pra você. Colocar no seu Pokémon. No seu Pokémon Tsuji Online. E... Se inscreva no canal. Aperta aquele sininho pra você ser o primeiro a pegar o código todo dia. E também pra você saber quando a gente lançar vídeo. A gente lança pelo menos um booster por dia. Eu sei que essa última semana aí. Como eu cheguei de viagem e tal. Eu fiquei bem parado nos meus vídeos. Mas... Estamos de volta já. E... Também a gente faz lives. A gente faz... A gente está fazendo playthroughs. A gente está caçando o Celebrishine no Pokémon Silver. Então se você quiser assistir tudo. Além dos nossos vídeos aqui. Eu também tenho o canal no Twitch. Sexto e domingo eu estou no Twitch. Aliás, ontem eu não estive no Twitch. Peço desculpa. Tive o imprevisto. Mas... Estamos voltando já ao normal. Nos nossos horários. Então vamos lá. Stunfisk. Execute. Grammar de Alola. Que eu acho que ainda não tinha ali. Lampert. É só porque eu estou reclamando. É só porque eu fico reclamando. Que os boosters brasileiros não tem o suficiente. E aí vem o tiro. Um Mega Cibly de Axe. Aliados. Se esse Pokémon tiver pelo menos cinco energias adicionais. Ligados a ele. Além do custo de ataque. Descarte as primeiras caras do barulho do seu oponente. Ou seja, se eu tiver dez energias nesse Tiranitar. Se o Pokémon de Axe ou o Pokémon de Axe ou o oponente que foi no cauteado pelo dano desse ataque. Pegue uma carta de prima ou mais. Nossa. Gente que... Que... Que animal. Caraca. Parece adesivo. Textura diferente. Pois é. Então tá. A gente tem aí já coisas pra colocar. Esses dois aqui. Eu sei que não tem. Vamos lá. Colocando no meu mural. Pronto. É isso aí galerinha. Muito obrigado por ter aparecido hoje. Espero continuar. Poder continuar. Estando aqui todo dia com vocês. Sem interrupções. Problemas. Trazendo cada vez mais. Coisinhas lindas e maravilhosas. Que nem essa pra vocês. Sabe que eu tiver alguma grande... Grande novidades na minha coleção. Com certeza que eu vou estar passando aqui. Então é isso aí gente. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever. Deixar seu like. Seu dislike. Compartilhe. Comente. E até a próxima. Falou.